Guardeão do paraíso, poderoso protetor Príncipe dos anjos, nosso guia e defensor São Miguel, livrai-nos do mal Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém São Miguel Arcanjo, defendê-nos do combate Seja o nosso refúgio contra as maldades filadas do demônio Ordeno-lhe Deus, instantaneamente o pedimos E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina Prespitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos Que andam pelo mundo para perder as almas, amém Sacratíssimo coração de Jesus, tem de piedade de nós Sacratíssimo coração de Jesus, tem de piedade de nós Sacratíssimo coração de Jesus, tem de piedade de nós Queridos irmãos e irmãs, devota e devota de São Miguel Arcanjo Décimo terceiro dia de nossa quaresma Que bom que estamos juntos, unidos Em mais um ano de nossa quaresma Pelo sistema da DATV Acompanhando com o Padre Aleques Reis Propagando ainda mais a devoção a São Miguel Arcanjo O nosso guardião O nosso protetor Aquele que é o defensor da Igreja de Cristo Exatamente buscando viver a humildade de São Miguel Arcanjo Aprendendo a amar a Deus como Ele merece Através de São Miguel Vá compartilhando, vá divulgando a nossa quaresma E pelos meios de comunicação Também Abaixo dos nossos vídeos Você pode colocar a sua intenção Se você já recebeu uma graça até então Que é o décimo terceiro dia Talvez a graça já chegou na sua vida Apresente como testemunho para nós Tá bom, isso é importante O seu comunicado, a sua descrição Tá bom, vá nos ajudando Para envolvermos melhor e atingirmos em sua vida Nos grupos que você tem Do seu celular, nas redes sociais Divulgue aí também a nossa quaresma Vamos juntos caminharmos Até o final De segunda a sábado A quaresma Tá bom No domingo Aqui pelos meios de comunicação Terço do combate Não faz penitência nem jejum no domingo Tá bom Mas estamos vivendo com intensidade em oração E viver e corresponder ao amor de Deus Certo? Hoje vamos falar sobre o poder da palavra de Deus Exatamente isso Vamos pegar a Sagrada Escritura Você poderá estar acompanhando ou lendo junto Com a nossa quaresma Sempre tendo em mãos a palavra de Deus Durante esse ano estamos mencionando muito Alguns trechos da Sagrada Escritura Seja do Novo Testamento ou do Antigo Testamento E vai nos dizer aqui Vamos mencionar um pouquinho Sobre o anjo Gabriel ainda dando essa continuidade Mas no livro de Daniel no capítulo 9 No versículo de 20 a 23 vai dizer o seguinte Eu falava ainda Eu falava ainda pedindo Confessando os meus pecados E o de meu povo e de Israel Depositando aos pés do Senhor meu Deus Minha súplica pelo seu monte santo Não havia terminado essa prece Quando se aproximou de mim Em um relance era a hora da opulação da noite Gabriel, o ser que eu havia visto antes Em visão Deu-me para o meu conhecimento o seguinte Daniel, vem aqui agora para te informar Apenas havias iniciado a tua oração E uma palavra foi pronunciada Eu venho desvendá-la a ti Porque és o homem de prelição Olha que interessante a palavra de Deus O tema de hoje também Para esse décimo terceiro dia Deus quer que cada dia cresçamos na intimidade com Ele A nossa vida de oração deve ser Como meta mais profunda de um encontro íntimo Amoroso com Deus Dentre os vários momentos de oração que temos Encontramos um lugar privilegiado Aquele momento da intimidade com a palavra de Deus Por meio da leitura E da meditação da Sagrada Escritura Nossa fé tem o seu fundamento na Bíblia Entretanto, muitas vezes temos dificuldades Em compreender a palavra de Deus Para muitos parece um livro fechado No qual o entendimento às vezes se torna complexo E é por isso que temos grande necessidade do auxílio dos santos anjos Sobretudo nosso anjo da guarda O profeta Daniel teve o auxílio de um anjo Por meio dele conseguiu penetrar profundamente na palavra do Senhor O livro de Daniel conta como o profeta se dispôs Para esta iluminação de Deus Porque Daniel desejava ardentemente entender O significado de uma profecia de Jeremias E ele ofereceu orações com o jejum Colocando-se em sacos e cinzas Implorando que Deus lhe concedesse discernimento Depois de ter se humilhado Confessar seus pecados E fazer súplicas Deus enviou o anjo Gabriel Em rápido voo para dizer Daniel, eu vim agora para te informar Apenas havia iniciado a tua oração E uma palavra foi pronunciada Preste, pois, atenção Esse oráculo E compreende bem a sua revelação Olha que interessante Quando rezamos Nós nos colocamos na presença do Senhor Só que devemos escutar o que Ele fala para nós Muitos de nós Só queremos falar Apresentar as nossas necessidades Mas não deixamos ouvir o que Deus quer de nós Às vezes lemos a Sagrada Escritura Mas não paramos para receber, de fato, uma mensagem Porque Deus nos apresenta Ele nos indica Ele nos mostra o caminho Por isso É apropriado começar a leitura da Sagrada Escritura Sempre com oração ao Espírito Santo Também é útil pedir aos anjos Que ilumine nossa mente Enquanto olhamos para a Sagrada Escritura Assim como o profeta Daniel Foi ajudado por São Gabriel Na compreensão de certas profecias Também nós seremos ajudados Se pedirmos o auxílio dos anjos Por isso é tão importante Para nós estarmos unidos Ao nosso Santo Anjo da Guarda E todos os santos anjos Para compreendermos profundamente a Sagrada Escritura Para que elas nos transformem E nos façam mais parecidos com Jesus Nós não podemos ouvir e meditar a palavra E ficar do mesmo jeito Devemos experimentar sempre a ação de Deus em nós Quando lemos E isso se torna ainda mais forte Com a presença e a intercessão do Santo Anjo Mas há uma outra intervenção angélica Ainda mais importante A manifestação angélica Mais importante da história É que origina no Novo Testamento É o episódio da anunciação O que eu quero dizer aqui agora Também nesse momento Por meio da anunciação do Anjo Gabriel Comunica a Virgem Prometida em Casamento Ao Carpinteiro José O Nascimento do Seu Filho Que é o Filho de Deus Jesus O Emmanuel, o Deus conosco Embora A questão Uma vez que Não estiver o homem algum Maria aceita O que Gabriel comunica É com segurança Alegre-te e cheia de graça O Senhor está contigo Não temas O Senhor está contigo Mas em Maria Mas em Maria Já responde ao Anjo Dizendo Desde aqui A escrava do Senhor Faça-se em mim Segundo A vossa Palavra Eis a resposta Mais bela Mais humilde Mais prudente Que nem Toda a sabedoria Dos homens e dos anjos Juntamente teria Podido inventar Se nela Pensasse Por um milhão De anos Essa é a resposta Essa é a resposta Da Virgem Maria Essa é a resposta Que vai nos dizer Eu gosto muito De Santo Afonso Maria de Ligório Ele tem até Um livro As Glórias de Maria Que você poderia Ter e ler Como Meditações Também Paralela Para essa Quaresma de São Miguel E dizer a ele Em relação A visita Do Arcanjo Gabriel Nos relatando Também a nós O Senhor Envia o seu anjo Como enviou A Maria Ele enviou O anjo Também Para cada um De nós E devemos Receber Deus Nos nossos Corações De levá-lo Dentro Dos nossos Corações De nutrir-lo E fazê-lo Crescer em nós De tal forma Que ele Nasça De nós E viva Conosco Como Deus Conosco O Emmanuel Que Deus Então Possa nascer E permanecer Em nós Não como Uma bela Mais vazia Saudação De Natal Mas como a verdade Mais profunda De nossa vida Vamos juntos Amados Vamos guardar A palavra De Deus Porque são felizes Os que Aguardam Guarda de tal modo Que ela entre No mais íntimo De tua alma E penetra Em todos Os teus Sentimentos E assim Guardareis a palavra De Deus Certamente Ela te guardará Vamos acolher Vamos receber Em nosso coração Como Maria fez Que São Miguel Arcanjo Defenda o bom combate Para não perecermos Supremo juízo Que São Miguel Venha anunciar a nós A boa nova E que possamos Acolher Escutando Meditando E assim Vamos Viver E receber a graça Que queremos Alcançar Juntos somos mais Compartilhe e divulgue Décimo terceiro dia De nossa quaresma Quem como Deus Ninguém Como Deus Ladainha de São Miguel Arcanjo Senhor Tende Pedar De nós Jesus Cristo Tende Pedar De nós Senhor Tende Pedar De nós Jesus Cristo Ouvimos Jesus Cristo Atendemos Pai Celeste Que sois Deus Tende Pedar De nós Filho Redentor Do mundo Que sois Deus Tende Pedar De nós Espírito Santo Que sois Deus Tende Pedar De nós Trindade Santa Que sois O único Deus Tende Pedar De nós Santa Maria Rainha dos Anjos Rogai Por nós São Miguel Rogai Por nós São Miguel Cheio Da Graça De Deus Rogai Por nós São Miguel Perfeito Adorador Do Verbo Divino Rogai Por nós São Miguel Coroado De Honra E de Glória Rogai Por nós São Miguel Poderosíssimo Príncipe Dos Exércitos Do Senhor Rogai Por nós São Miguel Porta Estandarte Da Santíssima Trindade Rogai Por nós São Miguel Guardião Do Paraíso Rogai Por nós São Miguel Guia E Consolador Do Povo Israelita Rogai Por nós São Miguel Esplendor E Fortaleza Da Igreja Militante Rogai Por nós São Miguel Luz Luz E Confiança Das Almas No Último Momento Da Vida Rogai Por nós São Miguel Socorro Muito Certo Rogai Por nós São Miguel Nosso Auxílio Em Todas As Viversidades Rogai Por nós São Miguel Arauto Da Sentença Eterna Rogai Por nós São Miguel Consolador Das Almas Que Estão No Purgatório Rogai Por nós São Miguel A Quem O Senhor Inculpiu De Receber As Almas Que Estão No Purgatório Rogai Por nós São Miguel Nosso Príncipe Rogai Por nós São Miguel Nosso Advogado Rogai Por nós Cordeiro De Deus Que Tirais Os Pecados Do Mundo Perdoai Nos Senhor O Herdeiro De Deus Que Tirais O Pecado Do Mundo Ouvimos Senhor O Herdeiro De Deus Que Tirais O Pecado Do Mundo Tende Piedade De Nós Senhor Rogai Por nós O Glorioso São Miguel Príncipe Da Igreja De Cristo Para que Sejamos Dignos De Suas Promessas Amém Oremos Senhor Jesus Santificar-nos Por uma bênção Sempre nova E conceder-nos Pela intercessão De São Miguel Essa sabedoria Que nos ensina A juntar Riqueza Do céu E a trocar Os bens Do tempo Presente Pelos Da eternidade Vós Vós Que viveis Reinais Em todos Os séculos Os séculos Amém Vigimos A intercessão Rezando Pai Nosso Para São Miguel Para São Gabriel São Rafael E os Santos Anjos Da Guarda São Gabriel Pai Nosso Que está Nos céus Santificado Seja Vosso Nome Venha Nosso Vosso Reino Seja Feito A Vossa Vontade Assim Na Terra Como No Céu O Pão Nosso De cada Dia Nos dai Hoje Perdoai As Nossas Ofensas Assim Como Nós Perdoamos A quem Nos tem Ofendido E Não Nos deixeis Cair Em tentação Mas Livrai-nos Do mal Amém São Rafael Pai Nosso Que está No Céu Santificado Seja Vosso Nome Venha Nosso Vosso Reino Seja Feita A Vossa Vontade Assim Na Terra Como No Céu O Pão Nosso De cada Dia Nos dai Hoje Perdoai As Nossas Ofensas Assim Como Nós Perdoamos A quem Nos tem Ofendido E Não Nos deixeis Cair Em tentação Mas Livrai-nos Do mal Amém São Miguel Pai Nosso Que está Nos céus Santificado Seja Vosso Nome Venha A nós O Vosso Reino Seja Feita A Vossa Vontade Assim Na Terra Como No Céu O Pão Nosso De cada Dia Nos dai Hoje Perdoai As Nossas Ofensas Assim Como Nós Perdoamos A quem Nos tem Ofendido E E não Nos Deixeis Cair Em tentação Mas Livrai-nos Do mal Amém Santos Anjos Da Guarda Pai Nosso Que está Nos céus Santificado Seja Seja Vosso Nome Venha A nós O Vosso Reino Seja Feita A Vossa Vontade Assim Na Terra Como No Céu O Pão Nosso De cada Dia Nos dai Hoje Perdoai As Nossas Ofensas Assim Como Nós Perdoamos A quem Nos tem Ofendido E não Nos deixeis Cair Em tentação Mas Livrai-nos Do mal Amém Glória Ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como Agora e Sempre Amém Glorioso São Miguel Chefe E Príncipe Dos Exércitos Celestes Fiel Guardião Das Almas Vencedor Dos Espíritos Rebeldes Amados Da Casa De Deus Nosso Admirável Guia Depois De Cristo Vós Cuja Excelência E Virtude São Iminentíssimas Dignar E nos livrar De todos Os males Nós Todos Que Recorremos A Vós Com Confiança E Fazer Pela Vossa Incomparável Proteção Que Adiantemos Cada Dia Mais Na Fidelidade E Perseverança Em Servir A Deus Rez A A Consagração A São Miguel Arcanjo Ao Príncipe Nobilosíssimo Dos Anjos Valoroso Guerreiro Do Altíssimo Zeloso Defensor Da Glória Do Senhor Terror Dos Espíritos Rebeldes Amor E Delícia De Todos Os Anjos Justos Meu direitíssimo Arcângel São Miguel, desejando eu fazer parte do número dos vossos devotos e servos, a vós me consagro, me dou e ofereço e ponho-me a mim próprio, a minha família e tudo que me pertence debaixo de vossa poderosíssima proteção. É pequena a oferta do meu serviço, sendo como sou um miserável pecador, mas vós engrandecereis o afeto do meu coração, recordar-vos que de hoje em diante estou debaixo do vosso sustento e deveis assistir-me em toda a minha vida e obter-me o perdão dos meus muitos e graves pecados, a graça de amar a Deus de todo o coração, ao meu querido Salvador Jesus Cristo e à minha Mãe Maria Santíssima. Obedendo-me aqueles auxílios que me são necessários para obter a coroa da eterna glória, defendei-me dos inimigos da alma, especialmente na hora da morte. Vinde, ó Príncipe Gloriosíssimo, assisti-me na última luta e com a vossa arma poderosa, Lançai para longe, precipitando os abis do inferno, aquele anjo quebrador de promessas e soberbo, que um dia prostraste-se no combate do céu. Amém. São Miguel, arcanjo, defendei-nos no combate para que não pereçamos no supremo juízo. Amém. Quem como Deus? Ninguém como Deus. Vamos pedir a bênção pela relíquia de São Miguel, arcanjo, nesta quaresma, da qual estamos participando. Que dessa bênção, desse Deus que arrique o misericórdia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quem como Deus? Ninguém. Guardeando o paraíso, poderoso protetor, príncipe dos anjos, nosso guia e defensor. São Miguel, livrai-nos do mal. São Miguel, arcanjo, defendei-nos do mal. São Miguel, arcanjo, defendei-nos do mal.